Alô pessoal, Starcraft, mais um jogo, continuação da saga, jogo de estratégia... E aí Saudações comandante, recebendo a transmissão O momento do nosso... Vamos continuar Estou ouvindo Entendi Na escuta, QG Segurem-se, a coisa vai esquentar Prepare-se Positivo Estou ouvindo O quê? Deve funcionar Não acredito O Esquadrão Alfa nunca ia deixar esses equipamentos pra trás Isso tá muito acuxambrado Zona de pouso inaceitável Insira as coordenadas Segurem-se, a coisa vai esquentar Zona de pouso inaceitável Tchau 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 Minérios insuficientes. Afirmativo. Vai me encarar, moleque. PCE, pronto. Ordens, cartão. Afirmativo. Ordens, cartão. PCE, pronto. Vai me encarar, moleque. Minérios insuficientes. Pois não? Ordens recebidas. Vai me encarar, moleque. Transmita as coordenadas. Entendido. PCE, pronto. Pois não. PCE, pronto. Afirmativo. PCE, pronto. Minérios insuficientes. PCE, pronto. Minérios insuficientes. PCE, pronto. Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. Transmita as coordenadas Coordenadas recebidas Informação de ataque Pois não? Afirmativo Entendi Eu não concluí Pois não? Pois não? E assiste o insuficiente Pronto para o trabalho Vai me encarar, moleque Dei a ordem Nem vou saber de onde veio Fantasma se apresentou Vai me encarar, moleque ECE pronto Pronto para o trabalho Vai guardando Campo concluído Ordem de escação Vai me encarar, moleque Ordem de escação Preciso atirar em alguma coisa Vai me encarar, moleque GASO ESCAM FIXO PECIMIT ECE pronto Não dá para construir aí Vai me encarar, moleque Pronto para o trabalho Campo concluído Pois não? Campo concluído Ordem de escação Entendido Entendi Ordem recebidas Afirmativo Comandante Incrível Pronto para rodar Ordem de escação Aguardando Entendi Estou animado E pronto para a porrada Ok Tu animado E pronto para a porrada Incrível Pois não GASO ESCAM Insuficiente Sim, senhor Tô indo O quê? Destino Com certeza Panicara, moleque Ordem de escação Campo concluído Panicara, moleque Vai me encarar, moleque Destino Aguardando Ordem, senhor Vai me encarar, moleque Ordem, senhor Vai me encarar, moleque Pois não? Vai me encarar, moleque PCE Pronto É pra já Tô animado E pronto para a porrada Ok Vai, vai, vai Ordem de escação Campo concluído Sim, senhor Descubo 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 Pronto para o trabalho Campo concluído Pronto новых Box Pronto Pronto Uh, Pronto para o trabalho Manecar a moleque Tá certo Pronto para a porrada Vamos indo Vai me encarar moleque E a ordem Tempo concluído É pra já Vai me encarar moleque Pronto para o trabalho Vai me encarar moleque Aguardando Vai me encarar moleque Vai me encarar moleque Aguardando Vai me encarar moleque Vai me encarar Vai me encarar moleque 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 Vai me encarar Vai me encarar moleque Vai me encarar Vai me encarar Vai me encarar moleque Vai me encarar moleque Vai me encarar Vai me encarar moleque 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 Ordem, senhor! Com prazer, senhor! Comandante, tempo concluído. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Tô animado e pronto pra porrada. Aguardando. Incrível. Ok, ho! Sim, senhor! Tô indo! Aguardando. Preciso atirar em alguma coisa. Ordem, senhor! Com prazer, senhor! Preciso atirar em alguma coisa. Que erro! Tô aguardando. Pois não. Vai me encarar, moleque. Trampo concluído. Vai me encarar, moleque. Pronto pro trabalho. Vai me encarar, moleque. Me apresentar. Vai me encarar, moleque. 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 O quê? Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Tá aguardando. Tô animado e pronto pra porrada. Vai me encarar, moleque. Comandante. Vai, vai, vai. Vamos indo. Incrível. Apluramento concluído. Aguardando. Incrível. Comandante. Vamos indo. Abamoramento concluído. Preciso atirar em alguma coisa. Vai me encarar, moleque. Pronto para o trabalho Vai me matar moleque É pra já Pronto para rodar Entendi Pronto para o trabalho Afirmativo Suas tropas estão sendo atacadas Preciso atirar em alguma coisa Vamos indo Ordens, capitão Ordens recebidas Destino Com certeza Preciso atirar em alguma coisa Vai me encarar moleque Pronto para o trabalho Aguardando Aguardando Rock and roll Vai me encarar moleque Ordens, capitão Entendido Aguardando Comandante Aguardando Tempo Tempo concluído Pois não Vai me encarar moleque Vai me encarar Tô animado e pronto pra porrada Vai me encarar, moleque Preciso atirar em alguma coisa Vai, vai, vai Ok, roll Vai me encarar, moleque Aprimoramento concluído Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Minérios insuficientes Vai me encarar, moleque Comandante Vai, vai, vai Vai me encarar, moleque Ó a descação Vai me encarar, moleque Aguardando Vamos indo Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Minérios insuficientes Vai me encarar, moleque Ó a descrição Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Pois não Vai me encarar, moleque O que? Vai me encarar, moleque 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 Trabalho concluído Afirmativo Vai me encarar, moleque 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 Apimoramento conclui. Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. Preciso tirar em alguma coisa Vai me encarar, moleque Aguardando Incrível Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Tô animado e pronto pra porrada Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Aguardando Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Preciso tirar em alguma coisa Vai me encarar, moleque Aguardando Vai me encarar, moleque 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 Tô animado e pronto pra porrada Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Tô animado e pronto pra porrada Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Comandante Vai me encarar, moleque 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 Aguardando Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Preciso atirar em alguma coisa Destino Pronto pro trabalho Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Destino Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Entendi Ordens recebidas Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Comandante Preciso atirar em alguma coisa Incrível Aqui Seus tropas estão sem barato Preciso atirar em alguma coisa Vai, vai, vai Comandante Vai, vai, vai Comandante Comandante Preciso atirar em alguma coisa Incrível Vai, vai, vai Preciso atirar em alguma coisa Vai, vai, vai Vai me encarar, moleque Fantasma se apresenta Vai me encarar, moleque Vai, vai, vai Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Estou Vai me encarar, moleque Comandante 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 Vamos indo Vai me encarar, moleque Vai, vai, vai Vai me encarar, moleque Vai, 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 vai Temos contato visual Vamos em frente Comandante Comandante Suas tropas estão sendo atacadas Comandante 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 Quando Abra Comandante O que é isso? 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 O que é isso?